Música Pra te adorar, de corpo, alma e coração Pra lhe dizer que és da vida a razão Pra engrandecer seu nome santo eu estou aqui Pra demonstrar o quanto sou feliz Pra navegar no rio da vida outra vez Tu és pra mim bem mais do que o sonho que sonhei Felicidade todo dia eu tenho contigo Tu és a razão do meu viver Esta voz, este talento voa forte como o vento Vai além dos meus limites só pra te louvar És a parte mais bonita na minha canção És a força que impulsiona o coração Pra te adorar, de coração Eu vou cantar a ti a mais linda canção Pra te louvar, te engrandecer Quero dizer, Jesus, que eu te amo Pra navegar no rio da vida outra vez Tu és pra mim bem mais do que o sonho que sonhei Felicidade todo dia eu tenho contigo Tu és a razão do que o sonho que sonhei Tu és a razão do meu viver Essa força que impulsiona o coração Pra te adorar, de coração Eu vou cantar, de coração Eu vou cantar a ti a mais linda canção Pra te louvar, te engrandecer Quero dizer, Jesus, que eu te amo Pra te louvar, te engrandecer Pra te louvar, te engrandecer Eu vou cantar a ti a mais linda canção Pra te louvar, te engrandecer Quero dizer, Jesus, que eu te amo Que eu te amo Eu vou cantar a ti a mais linda canção Eu vou cantar a ti a mais linda canção O que é isso?